Fala meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal E hoje eu vim trazer pra vocês um leite quente caramelizado Pra substituir aquele chocolate quente que a gente costuma fazer Quando fica mais friozinho assim nessa época do ano E essa receita ela é super facinha de fazer e super rapidinha também Então sem enrolação, bora pro vídeo Bom gente, pra começar a gente vai primeiro dissolver o nosso amido de milho no nosso leite Então você vai pegar meia colherzinha de amido de milho Vai colocar no seu leite e vai misturar até ele se dissolver por inteiro E agora que o nosso amido já tá misturado com leite, já tá dissolvidinho A gente vai pegar uma panela e colocar ela em fogo baixo Daí a gente acrescenta primeiro o açúcar e vai formar um caramelo com esse açúcar E aqui eu gosto de usar o açúcar refinado porque eu acho que ele vira caramelo mais fácil E também ele não empelota com tanta facilidade Daí a gente vai ficar misturando lentamente até que o nosso açúcar vire um caramelo e fique bem amarelinho Cuidado na hora de fazer o seu caramelo pra ele não queimar Porque a gente quer que ele fique um amarelo bem clarinho e não fique tão escuro E agora que o nosso caramelo já tá pronto sem nenhum gruminho de açúcar Você vai deixar o fogo ainda baixo e vai adicionar o leite com bastante cuidado Porque ele vai ferver, então tem que tomar cuidado pra não te machucar E assim que você adicionar o leite, você vai perceber que o seu caramelo vai ficar duro E vai agarrar todo no fundo da panela Mas pode ficar tranquilo que a medida com que você for misturando Esse caramelo vai derreter e vai deixar o seu leite caramelizado E eu vou adicionar uma pitadinha de canela pra dar um gostinho a mais E realçar ainda mais o gosto do nosso leite quente Mas é opcional, se você não quiser, não precisa colocar E o nosso leite quente caramelizado já ficou pronto Agora é só tirar ele do fogo e dar mais uma misturadinha Pra tirar aquela película que vai ficar por cima E já pode servir ele assim mesmo, bem quentinho E uma dica que eu te dou é deixar ele esfriar pelo menos uns 5 minutos Pra você não queimar sua boca E olha só que linda que fica a textura do nosso leite quente caramelizado Ele não fica nem muito grosso e nem ralo Fica uma delícia Façam aí na casa de vocês que eu tenho certeza que vocês vão amar E vocês viram como foi fácil fazer esse leite quente caramelizado? Façam aí na casa de vocês e deixem aqui pra mim nos comentários Da cidade de onde vocês estão falando Pra saber até onde essa receita chegou E essa semana o canal bateu mil inscritos Eu tô super feliz com esse resultado E queria agradecer a cada um de vocês que me acompanham aqui no canal E se você for novo por aqui Aproveita pra já deixar o seu joinha e se inscrever aqui embaixo no canal Que a sua ajuda é super importante A gente tem vídeos novos toda segunda e quinta-feira ao meio-dia Eu vou ficando por aqui bebendo o meu leite quente caramelizado E eu vejo vocês na próxima receita aqui no meu canal Tchau 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 Tchau